A coisa ficou feia lá no Catar, meu filho! Veja você, que situação! Há menos de dois dias, da bola começar a rolar, de iniciarmos a Copa do Mundo de 2022, a FIFA foi informada de que está proibida, sim, não vai rolar, não vai poder vender álcool. Leia-se, cerveja, dentro dos estádios, onde vão rolar as partidas da Copa do Mundo e também nas mediações ali no redor, aquela cervejinha que você toma ali antes de entrar no estádio, não vai rolar, não vai rolar! E outra, isso tem consequências econômicas, comerciais e até mesmo geopolíticas. Sim, a coisa é complexa. Não é que é crime você vender cerveja, vender álcool no Catar. A lei do Islã ali que o Catar segue tem uma lógica, tem nuances. Até porque falar o Islã só é uma puta de uma ignorância, né? O Islã, ele é multifacetado em um quarto da população mundial. Veja você, 25% da população mundial é adepta do Islã, pratica o islamismo. Então, seria uma visão muito tacanha achar que todo esse contingente, um quarto da humanidade, segue o mesmo preceito teórico, teológico, comportamental. Não é assim. Existem vários tipos de islamismo, vários nuances. O lá no Catar é uma visão mais ortodoxa e tradicional. Na verdade, você até pode vender álcool em espaços limitados a um preço muito elevado. O tributo é de 100%, é chamado de tributo a taxa do pecado. 100%, mas o principal, você não pode andar bebo na rua. Isso é crime, isso é problema. E, além disso, você não pode estar bebendo na rua. Você carregar um trem bebendo na rua. Não, não pode. É muito limitado, é só para uma elite, é muito caro beber lá no Catar. Uma long neck, um chope, ultrapassa o valor de 70, 80 reais. É uma bela fortuninha para você ficar bêbado lá. Nesse contexto, tinha um acordo porque a Budweiser é a patrocinadora da Copa do Mundo. Os caras desembolsaram, veja você, 40 milhões de dólares para ter o direito de patrocinar, de ser apresentador. 40 milhões? Não, 75 milhões de dólares. Desculpa, 75 milhões de dólares. 401 milhões de reais na conversão de hoje. Por isso que eu fiquei com 40 na cabeça, desculpa. 75 milhões de dólares os caras desembolsaram para serem patrocinadores da Copa do Mundo. Claro que uma parcela disso é o marketing, é a aplicação da marca nos espaços, nas plaquinhas do estádio e tudo. Mas é claro que uma parcela considerável disso é a vinda de bebida, é a vinda de cerveja ali mesmo que motiva. Meu amigo, certeza que tem uma cláusula de contrato envolvendo isso. Certeza que a FIFA vai ter que devolver uma grana para a Budweiser. Certeza que todo mundo, todo mundo tomou prejuízo nessa. E aí, meu amigo? Olha, sou solidário às perdas da Bud. Eles não têm nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas, para a FIFA, olha, negociar com ditadura é mais ou menos isso, né? E o que eu acho? Olha, FIFA, eu acho que é pouco. Fala aí, rapaziada. Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo, pedindo para que você, que está pintando pela primeira vez aqui no canal, caiu por aqui de paraqueras, meu filho e minha filha. Inscreva-se agora aqui no canal, sim. Inscreva-se agora, meu filho. Inscreva-se agora, minha filha. Por favor, me ajude aí a crescer um canal nesse trampo aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao trampo que desenvolvo aqui. Se você quer me ajudar a fortalecer o trampo por aqui, eu sei que você quer me ajudar a manter esse trampo por aqui. Se acompanha o trabalho, gosta e tal. Meu filho, minha filha, clube de membros, sim. A partir de R$3,00, míseros, patéticos, módicos, baratinho para você. R$3,00, muito mais barato que uma cerveja lá no Catar. Você me ajuda a manter esse trampo por aqui e ganha live exclusiva. Assim, só os membros, só quem é clube de membros sem essas lives. Então, não vacile. Clube de membros na fita, me ajude a manter esse trampo por aqui, meu filho. Preciso agradecer ao patrocínio esperto e sensacional da Resitrate. Você sabe o que é Resitrate? Rapaz, é uma empresa inovadora. Goiana, trabalha aqui em Goiás, que os caras desenvolvem sistemas de inteligência, de tratamento, de maximização do uso e diminuição dos custos para você que é um grande consumidor de água. O que é um grande consumidor de água? Gente, é quem trabalha com indústria, é condomínio, é lavanderia, é lava jato, automotivo. Consolve muita água, gera muito influente, gera muito esgoto e a Resitrate tem a melhor solução para você. Gastar menos e não ter problema de fiscalização, de não estar cumprindo com a lei ambiental da sua cidade. Então, meu filho, minha filha, Resitrate na fita. Você vai economizar e vai evitar tomar multa, vai evitar ter problema com a lei, bicho. Porque a Resitrate, você está ligado, você está ligada. Eles, a Resitrate, eles são, eles colocam a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pela força e pelo patrocínio Resitrate. Bora começar. Olha, eu não vou dizer que eu não achei exatamente, não exatamente, tem uma parcela de ironia da vida. Quando a gente vê, assim, essas vivandeiras de quartel aqui do Brasil, todas ali excitadíssimas, pedindo golpe, doidinhas para lamber um coturno, doidinhas para pendurar num saco de um fardado e tal. E sempre clamando por liberdade de expressão, que não sei o que, não pode e tal, não sei o que. Como se a ditadura fosse aquele regime em que os contratos são honrados, em que a palavra dada é palavra cumprida, em que as coisas funcionam no fio do bigode. Não é assim. Ditadura, o regime de arbítrio, é aquele em que a vontade de quem exerce o poder de forma tirana, autoritária, é exercida independente do acordado. O que é o acordo social? O que sedimenta, não é sedimenta, o que constitui, é a palavra correta, um acordo social de uma sociedade, de um povo? É a Constituição. O que é que uma ditadura faz? Primeiramente, rasga essa Constituição. Ignora, despreza, trabalha contra essa Constituição. Por quê? Porque aquele acordo ali social, aquele contrato social, por isso que a gente fala dos contratualistas, ele, se o ditador seguir aquilo, ele é um democrata, ele não é, ele é um ditador. A FIFA achou que estava lidando com uma democracia. Quando acordou que, embora fosse contrário às regras do Qatar, do país, acordou que seria autorizada a venda no entorno dos estádios e também dentro, durante as partidas. Existe um conflito ali dentro do regime do Qatar, uma ala mais jovem, que quer se vender mais progressista para o mundo, mais aberto, e era favorável à venda de bebida alcoólica, venda de cerveja, nas mediações do estádio e também durante as partidas. Essa ala da ditadura do Qatar perdeu. E aí o que acontece? Essa linha dura se impôs e há dois dias do festival, quando não dá tempo da FIFA fazer mais nada, os caras cancelaram. Não vai vender não, mudei de ideia aqui. Negociar com ditadura dá nisso. E é por isso que quando eu olho essas cretinas, essas vivandeiras de quartel, todas excitadíssimas ali pedindo golpe, pedindo para milico tomar conta do país, eles esquecem dessa obviedade, não há acordo firmado com uma ditadura. Por quê? Porque descumpre você não pode fazer nada. É uma ditadura. O que aconteceu ali é bastante emblemático e tem a impressão que a FIFA vai ser mais atenta a isso em outras ocasiões. Mas agora, convenhamos, a Inês é morta. E olha, vocês sabem, né? Eu torço para o Goiás, eu torço para o Flamengo. E é muito entediante para mim, pelo menos, assistir um jogo sem tomar uma, velho. Sabe? É... No estádio, então, é impossível. Impossível. Sabe? Imagina você encarar o jogo ali, cara, tu tem que tomar uma cerveja sem álcool, velho. Eu prefiro beber água, eu nem bebo. Mas também eu não quero. Sabe assim? Agora, tem aquele ditado, né? Quem come prego sabe o cu que tem, né? Eu não estou falando exatamente dessa rede social que está querendo concorrer com o Twitter, essa rede social indiana. Quando você entra em determinado tipo de acordo, quando você estabelece algum tipo de negociação, você sabe onde você está pisando, né? A FIFA sabia exatamente onde estava pisando. E agora, colhe as consequências de um acordo com alguém que não é exatamente... Que não honra os seus próprios acordos. Agora, provavelmente vai ter que pagar algum tipo de indenização para Budweiser, o que eu considero bastante justo, já que os caras patrocinaram, desembolsaram 75 milhões de dólares para ter sua marca e para vender cerveja. Só vão poder ter a marca? Não dá para ser o mesmo padrão. Vai ter que voltar alguma coisa para Bud. E aí, essa imagem de desorganização para a FIFA já fica, já colou. E a imagem do autoritarismo, veja você que já vinha numa escalada de problemas relacionados ao Catar. Não é o primeiro problema que a gente está vendo ali em relação a essa Copa do Mundo. A gente já teve a questão da exploração dos trabalhadores na construção dos estádios, teve um monte de mortes lá das mais esquisitas, dos trabalhadores imigrantes. Punição de homossexuais, sabe? Porque é um país com uma lei completamente abjeta, na minha opinião. A repressão dos direitos das mulheres é outro ponto que a gente não pode esquecer, que a mulher está longe de ter os direitos que tem aqui na nossa cultura, na nossa realidade, com todas as dificuldades que as mulheres têm aqui no Ocidente, nem se compara com o que se vive lá no Catar. A polêmica do calor que teve que mudar a data da Copa do Mundo, do período do ano em que tradicionalmente é feita. Agora, como cereja do bolo, essa questão da proibição à cerveja. Essa Copa já está marcada pela infâmia. Essa é a verdade. Ela já carrega essa marca da infâmia consigo. O que vai acontecer nos campos, cara? A gente vai se divertir, a gente vai ver os jogos, a gente vai tomar uma, vai encontrar os amigos. Por quê? Porque a gente não está no Catar. Porque se lá estivéssemos, seria bem mais chato e bem mais caro. Incomparavelmente mais caro se embebedar para ver uma partida de futebol como gostamos. Quero saber a sua opinião. Por favor, comentário na fita. Diga-me o que você pensa, diga-me o que você acha, diga-me a sua reflexão acerca disso. Chegou até aqui? Joinha, joinha, like, like, like. Joinha esperto, joinha que fortalece. Joinha que faz o vídeo chegar mais longe, meu filho. Deixa agora o seu like e fortaleça o trampo aqui no YouTube. Claro, quer me ajudar a manter, garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei lá atrás do Clube de Membros. Agora, eu falo do Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, ó. Pei, valeu. Gorjetinha na veia. E claro, tem o Pix. Pablo Coça, pablocoça, arroba gmail.com. Pix, 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 pix. Mande seu pix e fortaleça o trampo. O trabalho do jornalista precarizado youtuber do Brasil. Ah, beber sua cervejinha. Bem mais barato que no Catar. Mas, por favor, ajude. Hoje, sim. Hoje, às nove da noite, tem live aqui no canal. Eu conto com sua presença. Hoje, nove da noite, live com essa aqui. Vamos conversar sobre essa zona aí. Cara, o que está acontecendo lá com o Elon Musk? Vamos falar disso. Vamos falar disso. Beleza? Então é isso. Me ajuda a fortalecer. Deixa o like. Se inscreva. Espero você na live. Todo rolê completo. E termino com aquele clássico. É nóis. E aí